O que é o jornalismo? O jornalismo era transformar o mundo e descobrir as coisas que poderiam trazer luz das coisas incríveis que não estavam sendo mostradas ou denunciar coisas terríveis que estavam acontecendo, enfim, nessa linha do ceder ao público, ser um cidadão alegre e eu acho que o jornalismo que se faz hoje na área de violência não é isso, o cara tem que cumprir quatro pautas, ele apura tudo pelo telefone, não está nem vendo, nem está lá fazendo outra coisa, está digitando, falando no Facebook, fazendo entrevista e na verdade para nós que é uma agência escola de jornalismo, para a gente poder descobrir o tesouro do jornalismo, eu acho que ele é transformador nessa coisa como uma ferramenta de conhecer o mundo e eu acho que o que a gente fez foi botar a botinha, calçar a botinha de novo e ficar boa, que era uma coisa que o jornalismo, a pública, a Andrea de novo falou assim, pô, o jornalismo do gabinete, a gente está desgabinetando o jornalismo de novo e é isso eu acho que eu encontrei que eu estou fazendo. o que é novo, é uma volta à essência do jornalismo, que é essa que eu faço com os cidadãs, que eu vejo muito dos meninos, né, que a gente forma jornalistas, e é muito, como se forma jornalista e a faculdade, a gente forma a jovem de ensino é de jornalismo, e sempre a instituição, porque eles viram jornalistas mesmo, porque você olhar e perguntar as coisas para o mundo, faz você não só entender o mundo e o melhor do mundo funciona, mas se entender, é lindo ver essa bochada nesse sentido, acho que eles vão falar um pouco do que o jornalismo trouxe, mas eu vejo o jornalismo fazer isso aí, me dá o presscode, me dá para onde falar, para onde se colocar, para onde pensar muito, e as notas se estomam, você lê mais, você ouve mais, você produz, e isso faz com que eles melhorem as médias, assim. E para você, Renato? A gente estava, justamente, nos esquecendo, sobre esse tema, é muito importante, acho que tudo disso, aliás, nos comentários, mas assim, o que me levou para o jornalismo, é, basicamente, a gente fala sobre uma história. Eu gosto de ler, sempre gostei de ler, e gosto de contar as histórias, então, E na minha opinião, jornalista nada mais é do que conta de histórias. Entende? Eles falam que isso conta a história. Você pode ser um bom ficcionista, você pode ser um escritor, e aí lá do lado da edição, você pode construir um outro tipo de ficção como um livro. E pra mim, o jornalismo tem um aspecto de ficção porque ele tem exclusivamente a interpretação que ele chama realidade. Pode ser, a gente brinca ou acredita que a gente traduz a realidade de alguma forma para ela, mas vai ser sempre a minha visão. E que pode ser igual ao último texto da do lado. Só essas duas visões diferentes já criam uma ficção da realidade, um aspecto da realidade. Então, tem a diferença que ele não vai gostar de explicar isso. Mas é isso, uma parte. É contar a história. É gostar de contar a história de determinada forma, que pra mim é mais fácil. Eu tenho dificuldades de escrever com homens. Mas eu tenho, acho, mais facilidade de escrever a ficção da realidade, que é o jornalismo. Então, é... E aí é verdade. Eu acho que, cada vez mais, é tão difícil escrever a ficção da realidade. É mais difícil da ficção da ficção da ficção. O que a gente chama de realidade. Porque essa coisa é uma louca de ver website, de misturar com o jornalismo dentro de três ou quatro matérias, e construir uma realidade. Você chega... Eu acho que chega uma hora que você não sabe, mas é o que você vai escrever. É tão automático. É tão bem-se personalizado. É tão bruto. É tão... Te impede tanto o curio lá, que é um jornalista, né? Que expõe o código, que eu acho que vai fazer e tal. Ele tem que pegar aquela coisa de qualquer jeito. É... E ele tá tirando de pesão de qualquer jeito, eu acho. E aí, a ideia de pegar o sujeito, o nosso cargo, surgiu de algum jornalista já, assim... não pra jovens, já tomam um tempo de experiência. É... No contexto lá, dos passaralhos, dos passaralhos, são... As dedições em março, que o Brasil fez, em forma da geração de palestras, gerações. Pouco antes da atualização, de julho do ano passado, se for um monte de pouco no mercado, sem saber o que fazer, porque é acostumado por um tipo de produção de conteúdo, e ao mesmo tempo, num momento extraordinário, que você pode ser dono do seu próprio conteúdo. Você pode realmente, usando os canais que tem na mão, é... Por exemplo, se você vende com o passaralho hoje, é totalmente diferente, se você vende com o passaralho 20 anos atrás. Você era demitido, não tinha, não tinha. Eu sou do Rio de Janeiro, você era demitido. Você apagava o bolo, era demitido pro bolo, e parava o bolo. Não tinha, não tinha, não tinha o pessoal. Não tinha esses canais, tinha um funzinho, mas o canal era literalmente algo pra danse, não dava dinheiro, não dava nada. Enfim, é outra história. Quando a gente saca a propriedade, normalmente, espera-se que a gente vá pra grande prensa e vá trabalhar no tradicional do jornalismo. Eu também fui jornalismo, e a minha, quando eu tomei essa decisão logo no começo, eu queria fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Mas eu me sentia muito mal, porque parecia que eu tava saindo da curva. Eu era errada. Eu era errada. Eu que eu estava indo para o caminho tradicional, jornalismo, naturalmente, quem sai da qualidade vai, eu fui trabalhar no trabalho, fui trabalhar na pista, fui trabalhar nos veículos, de imprensa, televisiva, rádio. E eu queria que vocês voltassem isso. Depois dos meninos que já estão nessa, é legal contar, porque vocês vão viver nesses anos, talvez a Amanda nem tanto, mas você, Renato, como eu falo assim? Essa coisa assim, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer uma coisa diferente. Porque não é gratuito, né, tomar essa decisão. Porque tem várias questões financeiras, se vai dar certo, se não vai dar certo, se precisa de parceiros, se basta ter uma ideia, como que foi isso? Tá sendo, né? É, quando eu me informei, eu cheguei a trabalhar atualmente há algum tempo, em um plano de imprensa no Rio de Janeiro, outro, se perder questões acertivas, gigantes, ou tchau, então eu estava razoavelmente tranquilo. Só que eu mesmo comecei a ver os grupos de novo, falando de novo, odiado o Aquário, que o Aquário continua assistindo, enfim, Aquário é aquela salinha de vidro, que fica os editoros olhando o panótico, o couro, olhando o que os outros estão fazendo. O pessoal provavelmente tem que saber o panótico, o couro, enfim, eu odiava aquilo, e aí comecei a trabalhar, a sociedade civil, fazer uma publicação, com outra, com uma loja da equipe de demissão. E essa foi a minha carreira. Mas o que eu fiquei impressionado, e aí eu passo, eu vou falar pra falar com vocês, é que eu fui convidado pelo Albert, que eu já me formei, para voltar lá e dar uma conversa com os caluros. me chamo, mesmo como um veterano, que eu passei a buscar uma experiência. E aí, antes da minha fala, eu vi os sílabos, que eu vou contar, o que eles estão sendo ensinando. Eu vou olhar para a sua matéria. Eu, o que eu falei, Fernando, onde eu vou ter? Eu falei, eu vou falar, eu vou contar, eu vou falar, olha, porque eu fiquei impressionado que a escola de comunicação, não apenas a West, mas todas elas, continuam formando solidariedade o mercado, o mercado não existe mais, o mercado que morreu, o mercado que acabou. Aí eu falei para os caras, olha, esse mercado, essa é a mesma estrutura de escola, quando eu me formei 20 anos atrás, é um lugar, cara, não tem uma única cadeira, na web, eu acho que não vou começar de coisa, cadeira de vida inteira, um semestre, pelo ano, eu tenho dedicado a novas tecnologias, dedicado a novas formas de jornalismo. Sempre aquela mesma linha e linha, de forma jornalística do mercado, não existe mais, cara. Então, eu acho assim, essa maneira de organizar o mercado, está morrendo, está se construindo uma nova, é também que está preparada para isso. Eu acho que é interessante, essas novas fórmulas, que o Enóis, as escolas de notícias que estão fazendo, mostram que existem diferentes maneiras de enfrentar. Eu acho que a gente está usando a academia também, que tipo, eu acho que é isso, né? E Amanda, conta com o seu caso, conta também com esse nome Enóis. Da onde surgiu o Enóis? Como vocês têm que saber? Bom, eu também tenho, eu tenho 15 anos de formato, já, e eles, é, não parecia o somente, eu só não vivia com os jovens, não quer, mas vem pra todos. Esse é o segredo. É, eu, eu, eu sempre trabalhei com assessoria de imprensa, então, era tipo, ladinha, era meio IRB, então, ela era sempre zoada mesmo, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, acham que o que ele era no meio do Jornal Nacional, e o drama, né? Processoria, as marcas, as coronetas, da escola, né? Exatamente. E ainda hoje, né? É, 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 Redação, Redação 2, impresso, revista de bicicleta. Foi, né? Foi. E eu sou bem ruim, inclusive, nas tecnologias. Eu aprendo muito mais com os mínimos do que a bicicleta. Obrigada, pela das coisas. Então, eu entrei na sociedade de imprensa e fui trabalhar numa editora pequena, que foi onde eu conheci a Nina, uma sócia. E a gente trabalhava junto na redação. Eu fui pra redação, mas eu gostava mesmo de fazer prospecção, editor. E aí, eu fui fazer uma matéria, um capítulo nos homens sobre a tia Dago, que era uma mulher de uma última casa do Zezinho, e me encantei pro lugar, na verdade, me encantei pra um mercado. Aí, voltei pra redação, tinha lá, duas aldas, eles me ouviram e falaram, o Alda, com o que eu? Tinha me sentado perto do braço. Você denuncia, tá? Chora, fica me ensinando a minha voz. Com o que eu? Amor e com o que eu? O Alda não existe. Mas, enfim, é isso. A gente tá treinando por todos. E aí, a primeira vez que a gente resolveu fazer, porque eu não trabalho voluntário na casa do Zezinho. Com doloros. Cinco finais de semana, com a faculdade de só um mercado e tal. E aí, chegou no quarto, foi em janeiro de 2009. E aí, a gente conheceu a minha cara. Uma turminha. Então, esses cinco meninos do primeiro encontro viraram 30 meninos. Os cinco finais de semana viraram cinco meses de trabalho. e eu fui subindo na edição dessa editora. E acabou entendendo que muito mais... Fazer jornalismo tava muito mais virado a educação. A você usar ele como uma forma de crescer o mundo. Porque... Porque é isso. De fazer matéria, assim. Porque... É... Eu sofri muito essa coisa de não ser o que esperava que eu fosse como jornalista. Mas eu me encontrei... Eu fiz jornalismo pra ser famosa. Não tem isso, não sabe? Minha avó tinha razão quando ela procurava o curso de jornalista. E eu tinha... Mas eu disse que a sala de aula é o melhor palquinho da nuvem, bicho. Vê o que você fala? Olha! Se ninguém tá prestando atenção, se você é uma pessoa que se prepara a aula, isso ecoa na cabeça dele. Você volta uma roupa e isso ecoa no jeito dele se vestir. É boa a resposta. É ligada com o público. E é ligada com a transformação das pessoas. A transformação da audiência, né? Então, eu descubro que a sala de aula tá muito relacionada a essa fama que eu, né, previamente tava buscando no jornalismo. E, sim, todo mundo pergunta, por que vocês procuraram a faculdade que vocês fizeram? A minha vez mais? Mas eu pensei que eu tenho essa recatagem, né? Pra discutir metodologia, pra ver essa história da escola de jornalismo. A gente conversa muito idônico, né? A gente conversa muito profundo nos processos. E a gente é produtora. A gente vem do mercado. Então, a gente só faz uma revista legal, um programinha de rádio bacana, uma web série. A gente é do produto. E a gente vem do produto. Eles entõem. O processo é importante. Mas um bom produto é o resultado de um novo processo. É isso que ela sabe. E a gente não conseguiu para a faculdade, porque a Nina fala. Pula! A Nina é a rádio da tecnologia. Ela fala assim. Eu não tinha um indicador para fazer um... Ela queria fazer um aplicativo de celular, né? Para as pessoas. A gente ia entrar numa casa, porque é isso. Que está na paulista, que tem um dever, que pode experimentar pra caramba, que vai ficar atipada. Não é o Ege ou a Federação da Catarina, que precisa pedir o fundo, o fundo do não sei o quê, que pagam e tal. Não. Ela estava lá. E não roubou. Então, a gente falou. Vamos iniciar uma metodologia. É o que acontece. Não é isso. Não é isso. E a gente... E a gente falou. Tá. Então, vamos abrir. A Nina disse que falou. Vamos abrir a escola, cara. Vamos abrir a escola. Tem que pedir autorização para o médico. Foda-se o médico. E aí, a gente falou. Então, tá. Então, é nós. Não é nós. E aí, a gente vai começar com o quê? A gente falou. Escalar bicho. A gente falou. A gente falou. Vamos ver aí, gente. A gente precisa do nome. É nós. Escola de jornalismo. Escola. Agência escola. Aí, Ah, não. Escola não. Escola não. Escola não. É um texado. Tipo, vocês não aprendem aqui? Não tem a ver que aprender? Ah, mas os caras. Enchei o saco de escola. Daí, acabou de fazer mais inteligência nova. É uma inteligência que a gente tem de fazer o jornalismo. De entender o jornalismo. Nath, como chegou? Você que está desde o início? Foi assim mesmo? O que que você achou dessa ideia toda? Você está falando da história, né? Então, é... Eu conheci as meninas lá na Casa do Zezinho. É... Foi isso mesmo. Tipo, o primeiro dia... A gente... A gente viu que elas... Esperavam o clipe das Jóveis. Só de não ser. Mas aí... É... Foi então um pouco que a gente... Falou pra galera da Casa do Zezinho mesmo que elas eram legais e tal. E... Que ia rolar alguma coisa. Um produto final. Porque a gente tinha que poder apresentar o nosso e tal. E aí... Virou... Trinta de óculos fazendo uma revista. E aí... Mas começaram assim. No começo. Na primeira conversa. É... Na segunda semana já tinha... Todo mundo quis fazer. Todo mundo quis fazer. Todo mundo quis fazer. É... É lógico que o processo assim... Quando a nossa depois caí... Algumas pessoas saíram fora, mas... Mas... Meio que importou assim. Quando a gente falou que virava zero legais. Que ia rolar mesmo. Porque... Vira e mete com uma galera na aula e fala... Ah, a gente está aqui na Casa do Zezinho. E aí... A gente está aqui no processo. É... Não tem... Não acontece. É... E aí... Depois que... Eu fiz essa... Oficial das minhas... É... No ano seguinte... A gente ficou... Tempo... Se você falava... Você tinha quantos anos, não é? Eu tinha... 15 anos. Gente... Eu tinha 15 anos. Você lembra o que te deu vontade? O que você gostava? O que o jornalismo te importava naquela época? Então... Na Casa do Zezinho eu fazia um curso de fotografia. E depois eu fui fazer um curso profissional de fotografia. E aí... E aí eu voltei para fazer o Zezinho e para quando eu cresci as minhas. E aí eu comecei... Eu comecei... Eu comecei a fazer o jornalismo de fotografia. Por causa disso, assim... Eu... Eu... Eu nunca gostei... Escrever... Matéria... Não sei... Eu ia nas entrevistas... Eu adorava... Outras aventuras... Mas... Escrever assim... Um pouco... Mais um pouco... Eu fui autorizando as meninas... Que sentava... Eu escrevia... Matéria de carta... Gente... Eu não sei... Como vocês conseguem? Vocês... Que eu... Eu gosto... E aí eu fiquei mais ansiosa... Assim... Produção... É... De fazer foto... De atuar com a personagem... Mas... Mas foi ansiosa... Assim... Que é tão fundamental... Né? E o texto? Como foi o que você fez? Eu tinha uma história meio conhecida pela Natália... Só que... Em outro lugar, assim... Em outro lugar, assim... Em outro lugar, assim... Em outro lugar, assim... É... 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 Projeto da CBN... Chamada com a CBN... Foi... 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 Foi recebeu o convite... Da escola do NJs... Foi fazer um curso de comunicação lá... Pra trabalhar com eles... Pra levar... O jornalismo hiper local... Pro site da CBN... Daí é ok, né? É... Topei, assim... De cara... A gente tá fazendo reunião... Pra conhecer o futuro... E depois a Amanda e a Lina começou a dar... Informações pra gente... Em jornalismo... E eu tenho uma história um pouco... Inversa da Natália, né? Porque... Sempre fui apaixonado por jornalismo... Sempre fui tirado por complicações... E... E... Foi durante a minha... Formação de jornalismo... Que eu encontrei uma fotografia... É... É... E... Hoje... Meu sonho de ser fotógrafo... Trabalho como produtor... É... Só não formado... Mas eu creio... Ainda... É... E eu trabalho como produtor... Também fui numa revista... Faço... Livro... E... Faz a produção... Mostra pra gente... O que que é um fãzinho... E como se você define... A gente... Fala que é... Um mini livro de bolso... Né? Um formato... De... Aqueles livros em bolso... E ele é meio pequenininho... Porque é uma aventura muito rápida... O Ouvir no Busão... Ele é... Um projeto meu... Conta histórias de pessoas que... Pegam transporte público... Na cidade de São Paulo... Que legal... E... A gente conta... Histórias e contos... É... Sempre factuais... Dando o que acontece realmente com a gente... E... Que desperta alguma coisa... Por exemplo... É... Eu descobri... Foi quando... No momento que eu falei... Meu... Preciso começar a produzir o Ouvir no Busão... Foi quando eu conheci uma pessoa... No ônibus... Eu fui o caminho todo... Do... Do terminal até em casa... A pessoa tem que ser pessoas... Sabe? E... Eu aprendi muito com essa pessoa... Eu falei... Meu... As pessoas devem se conhecer no transporte público... Sabe? A gente tem que parar com... Com essa mania de... Pegar o celular... E... Conversar com alguém que está a quilômetros... Tipo de você... Sempre que tem uma pessoa no celular... Que você não conhece... Que sabe o nome... E... A minha vontade foi exatamente essa... Sabe? De... Mostrar para as pessoas... Que acontece muita coisa... A volta delas... E elas... Não veram que essas coisas vão acontecer... E é... Fazer que se permanece o horário... Se permanece o feeling... No transporte, sabe? E... Você colocaram... Não é nóis... Aí... Uma amiga minha chegou... Ela sabe... Que foi ocupada por fotografia... Chegou e me falou... Leandro... Vamos contar histórias de pessoas... A partir de fotografias... Eu falei... Meu... Pode ser uma boa... Daí... A gente começou a... Sair... Para fazer essas fotos... A gente percebeu... Não dá para fazer... Tudo isso... Em uma foto... Sabe? A gente precisa escrever... Contar essas histórias... Essas histórias... Essas histórias... Então... Quando a gente chegou... Na Amanda e na Nina... E contou... Meu... A gente está pensando... Em um projeto assim... Assim... O que vocês acham? Porque na época... A gente... A gente tinha... Um pedaço... Para catarca livre... A gente... A gente sugeriu... Que fosse... Para catarca... E... A Nina falou... Meu... Esse projeto tinha dado... Do VAI... Não sei se quem não conhece... Mas o VAI... É um personagem... Que da setiva da prefeitura... Que financeira... É... Incentivas culturais... Para toda... São Paulo... Mas... Faltava dois dias... Assim... Para acabar... O edital do VAI... É... Foi quando a gente... Escreveu todo o projeto... O orçamento... Tudo... E atrás de gráfica... A pessoa do design... Alguém para escrever com a gente... Sabe... 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 Foi loucura... E... A gente conseguiu o patrocínio... E a gente está tocando... Desde março... Uma edição por mês... Assim... A gente vai coletando... As histórias... Ouvintes... Quais os seus próteses... Falando... É... Eu e mais duas meninas... Mas também a gente... Vai numa linha... Você se distribuiu... Então... Cada uma... De uma estrema de São Paulo... Ah... É... Tem uma menina... Que... É... Tem uma menina... Que... É... Pres êtremos sul... Lá... Tem... Entregulando... Na Bo отно... Na Serra... E... É... É... Norte... Sul... Leste... Sabe... E... O caminho que a gente faz... Para chegar até nós... Porqueеспードos... Acontece muita coisa... Esse trajeto, hoje a gente vai se reunir para produzir. Esse trajeto era para a gente capturar essas histórias. Aparecia muito um caminho até chegar no centro. Sempre a gente se reunir com a nossa história do que aconteceu com o outro. Renato, o que é fazer? É muito interessante essa história do outro. Porque a gente tem uma oficina que a gente tem dentro de design. Foca muito na questão da empatia. Eu lhe produzi dois exemplos. Quanto que a gente olha para as pessoas que a gente foi no supermercado, no ônibus. A gente fala com essas pessoas. Quanto que a gente pode desenvolver esse caráter de empatia na gente mesma. E aí tem que haver um pouco também com as notícias que são positivas. E outra coisa que a gente ouvir na faculdade é a história do assunto bom. Que vende, que as pessoas se interessam. Não é só tragédia, desgraça e tal. Essas pessoas que ficam saindo. Que vocês organizaram o sujeito, pensaram, não é? E aí eu lembrei que você falasse por que o Rio Grande, por que esse estilo das pessoas, apoiaram outras pessoas. E o foco desses novos projetos? Se mudou da tragédia e do novo de São Paulo? É, acho assim... Tem umas técnicas de ser humano que efetivamente, em vários protocolos só discutem por que as notícias desviantes. Se falar por um conflito sensual, da moral, da violência, atraem mais as pessoas. Porque todo mundo, dentro da gente que se mostra que a gente tem consciência, a gente vê uma coisa morreu, e a gente vê que a história é essa. É a diferença de morrer uma pessoa e sem pessoa. Então, isso é natural, ser humano. Então, ninguém entra numa discussão. Acho que é assim mesmo. São assim, a natureza do ser humano, a... Mas muita coisa da natureza do ser humano, que eu acho extraordinária, está sendo perfeita. É muito postulada pelo jornalismo pensível, é exatamente isso. Todo mundo que fala, nós gostamos de boas histórias. Seu humano é uma pessoa do ser que gosta de escutar boas histórias. Sobretudo, boas histórias bem contadas. Enfim, e aí... Isso tem sido um postulado pelo jornalismo pensível em geral, que associa boas histórias, ou um tipo específico do jornalismo, que são as revistas, qual o mercado faz tempo para isso, ou um tipo profissional para o jornalista que é... Antigamente, quando estudava, o jornalista vai querer trabalhar em revista. O que é fantástico hoje em dia, é que as pessoas que estão dispostas a procurar e contar nossas histórias, pelo menos cada vez mais canais para apresentar isso. Eu acho que a salvação do jornalismo são duas histórias. Histórias, histórias mais interessantes. Que cria essa conexão humana mesmo, que pode ser devendo completamente a ensinar seu livro, a pessoa que você encontra do lado do ônibus, e aí vai caminhando lá. Sabe, quer dizer, a entrevista é fantástica, mas a gente... Infelizmente, profissionalmente, a gente tem treinado com a evolução dos clientes. Corrupto, ladrão, não sei o que, esquece que as pessoas como nós. A gente tem boas histórias, né? E aí tem resgate. Aí, o sujeito, ele surgiu com essa ideia de... Poxa, você tem um profissional, mercado. Esse cara conhece todos os elementos, treinado para escrever histórias. Ele, se ele for uma redação tradicional hoje em dia, ele tem cada vez menos possibilidade de escrever suas próprias histórias. Como se todos os ou três jornalistas já chegaram em pata mágica, ele escreveu pequeno, só por outro. E fora isso, você fica escuro de independência. Na pauta que vem, quando ele passa o político que vem. E nem nas pautas, quando ele passa o político. A pessoa... Ah, Matheus e o Papai Noel. Eu também conto a pauta do Papai Noel. Ele nessa linha. Então, você tem finalmente uma época que te permite bolar uma história. Ver que é interessante correr atrás e buscar pessoas que te famisiam assim. Diretamente. Uma promessa muito exclusiva é... Alguma boa história para você contar. E para contar essa boa história, vai precisar de cinco mil reais. Cinco reais. Cinco reais. Cinco reais, vai ser suficiente para viver a liberdade durante um mês e meio, dois meses. Para viajar para um lugar e falar, a gente vai falar uma pessoa, eu vou contar essa história até esta ponto. E ela vai dizer, esta ponto, eu vou te contar essa história. Só me idealizar essa história para você e para mim. Porque lá vai estar aberto. Quer dizer, é um canal direto entre eu e a pessoa que está afim de ouvir uma boa história. E essa boa história depois pode se modificar. A nossa visão é assim. Se ele voltar a chegar ao ponto em que as pessoas pagassem por um mês para fulano ou não, eu vou dar 20 anos mesmo. Não importa. Você pode contar uma história agora ou não, mas vai só daqui a três meses. Para você e quando ele voltar, você vai falar com a história. Em vez de pagar 20 reais para... Como eu disse, vou pegar um jornal. E tem 35% da publicidade que você não usa. Os outros que você quiser saber a notícia que não te interessa. Então, interessa aí, porque tem 5% que só do parque é possível. Você... 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 O mercado até presta... Mas é uma realidade que eu tive. Então, se você quiser... Ele nasce com a estratégia de vida. Então, tem muita ostensão de mais trabalho na rádio, mas muito útil para o que nós vamos fazer. Nem pretendo, mas é uma alternativa para buscar. Buscar isso. E olha o que é, não é um pouco, lá, que a gente tem. As pessoas não são populares quando a gente tem um pouco de conhecimento. Então, é um trabalho que a gente faz um pouco de conhecimento. E o que o Aé, o Aé, o Aé... Então, é como é que a gente tem de... Na segunda fase de vez, agora, a gente está investindo basicamente em um mercado de colaboração, em um mercado de colaboração. Então, é um mercado de colaboração, em um mercado de colaboração, em um mercado de colaboração. A gente tem uma força, digamos, para que este canal, que a gente tem visto, com uma boa saudade de estudantes, em todos os outros que eu gosto de uma vida, já executar em uma base. Porque a ideia é a ideia que já foi discórdia. Então, tem no canal pessoas que vão precisar puxar em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer lugar, não vai conversar com as pessoas. Pode ter que ser discípulos. Porque tem último discórdia. É isso que eu tenho. Um dia, 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 um dia. Então, nós fizemos esse canal, nós fizemos esse canal, traz para cá um produto e tudo mais. E, curiosamente, das cinco projetos iniciais, eu diria que apenas um teve um caráter de, tipicamente, tem jornalismo, uma matéria dele. Os outros é um projeto de um negócio de jornalismo, que mostra que realmente tem uma demanda por aí. O governo da escola tinha... Enfim, acho que esse é um projeto interessante, porque ele realiza um trabalho distante ao longo do tempo. Mas, por exemplo, surgiu uma jornalista de Portugal, mora em Portugal, no estado do Rio de Janeiro, que estava lá com o Chico para fazer esse vídeo, o Marito, acho que o Chico está lá, e ela teve a ideia de construção de vários migrantes do Rio de Janeiro em Portugal, e queria entender que foi estudar com esse pessoal, muito estranho para cá com as suas dificuldades. E aí, ela escreveu uma matéria, ela escreveu o projeto e o projeto foi aprovado. E aí, é interessante, porque a partir daí, ela colocou um bicho de mercado para ela em Portugal, porque ela conseguiu conversar com a FENAC, com a distribuição de foto, ela conseguiu, a partir da pressão, a continuidade disso, começou a dar entrevista no jornal local, enfim, uma pessoa que estava sem muita clareza, e falou um dia que ela ia profissionalmente, porque no mercado que não era brasileiro, passava em Portugal, ela passou a encontrar um viés de trabalho profissional, e coisas que ela poderia estar fazendo. E aí, a gente acha que este tipo de profissional, o que ele permite é justamente isso, para o profissional, para se redescobrir como profissional, se redefinir profissionalmente, ele pode começar a testar em contas extremamente contigo, entendeu? e ser rápido, por exemplo, para ser remunerado. Ele é uma, eu diria que assim, é um jogo de ganho e ganho. E acho que, por esse caminho, soluções de tanto o espaço do mundo forte, que o maior canal de fotos do mundo, Starter, fez um acordo com o Degarden, que é o principal jornal do mundo, e o Degarden é padrinho de um canal, de um canal específico do que Starter voltava para o jornalismo. Só que não sou matéria de Degarden, Degarden é tentar o avalo dele para aqueles projetos. O que é muito Degarden, porque é um projeto sensacional, claro. Mas a gente chega lá, no mercado brasileiro, e depois eu acho que a gente vai cada vez mais do projeto sensacional. É, o diálogo com as possibilidades da cultura digital, não é que a empresa tradicional, vocês olhavam para isso. E você acha, Amanda, que se a gente tivesse nesse mundo de redes distribuindo pela internet, a gente teria todas essas possibilidades? O que você acha que influencializa? A internet, ela acabou com os intermediários, e ela descentralizou. A gente tem que o potencialismo descentralizado, né, a concentração de mídia no Brasil. E eu acho que não foi a morte dos Marinhos que fez isso começar com a internet. a gente tem muitas vozes falando. Eu acho que a Cúbica é um grande exemplo dessa história que eu acho que o Renato citou, porque é um jornalismo que precisa existir. Que não tem espaço na grande diferença, um jornalismo investigativo, profundo, independente, louco mesmo, assim, louco, com esse sentido de ir a fundo nas histórias, que é o desgaste desse velho digitalismo que a gente começou a ver a conversa falando. E eles falam com isso. Então, assim, eles, para o que são ideias, a mulher estava falando, poxa, seria bom se eles pudessem dar uma graninha que mantivesse as pessoas que acreditam que a Cúbica tem que ter dezembro e dezembro e dezembro. E acho que a internet, ela não só radicalizou a democratização do acesso à informação, como ela democratiza, e aí puxando a massaginha para nós, ela democratiza o acesso à produção. A gente foi nessa primeira turma do sujeito, como o sujeito do passado, a gente era um dos projetos que a gente captou. a gente construiu, a gente começou, ficou seis meses, a gente dá muita aula presencial, a gente é oficineiro, então, vai dar aula com o senhor, deve dar aula na biblioteca, não sei o quê, e aí a gente começou a pensar, cara, preciso ganhar esse carro, precisamos fazer o povo, fazer mais meninos assistirem a gente, onde é que está esse menino? Ele não está mais na ONG, que é a ONG, né? Eu continuo as projetas, entre o transporte e o antinho, a gente não faz mais verão com os níveis, eles não estão na escola, porque escola lhe dá de bagunça, mas, né? Um like no ensino médio, não tinha que evitar, porque tinha a internet. E aí a gente conversou com uns amigos da Trifilmes, que é uma produtora que faz os vídeos da Superinteressante, da Caprichos, eles têm uma veia jovem muito legal, e falou, cara, se não querem servir a gente para fazer vídeo-aula? Vamos levar a nossas aulas, a nossa metodologia para a internet, quando a gente está insumindo, como é que eles aprendem? O que é legal? Vídeo e o seu dotório é a habitude, de mercúria, matemática, ninguém vai lá de gifre, e a briga lá menos eu disse. Então, vamos nesse caminho. E aí estamos discutindo com os meninos qual era a linguagem. Então, tem que ser feito curto, tem que ter o call to action, né? Tipo, chamar esse cara pra fazer, como é que é uma mão na massa e tal. E aí, no outubro do ano passado, a gente colocou no ar o primeiro módulo. Gente... Vamos fazer um vídeo no meu mercado. Era os 5 aulas, material de abor, a gente encontrou a capa com a aula. Já existia qualquer internet. Cara, a gente demorou 4 anos pra formar 200 de aula em 3 meses. A gente tinha 3 anos. Ok, me rendi, né? Eu era a jornalista, mas ela quase não ficou que eu. Me rendi, beleza. Vamos ver internet, vamos ver internet. Visuais. A gente não parou mais. Aí a gente falou, não, agora é sério. E aí, a gente encontrou tudo isso aqui, tá? E aí, sabe, cara, vamos pensar, vamos fazer isso. Pra gente construir uma plataforma. Então, vamos proibir, vamos criar um ambiente pra esse coelho. Porque nenhuma das plataformas a gente conseguia muito se encontrar. E aí, a gente foi pro sujeito, captamos, e aí fiz... Consegui um programador tunisiano, que a gente ganhou outro edital, que dava uma RH. E aí, a gente foi proibir, né? A gente foi proibir, né? A gente foi proibir, assim, né? A gente falou, vamos lá. Já me tunisiano, pere esse dinheiro do catástrofe pra não fazer. E aí, a gente construiu uma plataforma aberta, um código aberto, um cilindro, um padrão, pra fazer pra gente. Foi muito legal. Foi muito suave. Todo mundo tem que fazer um palestrinho de nada que tá com a bebê, que é foco. Tem que deixar o salto do amiguinho. Ai, ninguém tem TV, já na janela do Facebook. Não vai dar dinheiro. Não deu ainda. Não sei como faz, né? Tinha a foto da barriga. Tinha que tava grávida, a pessoa tá morrendo bem muito. Em vez de fora da criança, deixa que ela tava muito bem. Tira a foto da barriga, faltam sete dias pra captar, não era pra nascer. A piada. É muito grande, né? Não, entendeu? Mas é muito legal. E a gente descobriu quanto abrigo, quanto agente ativar pra gente. Foi lindo, a gente captou. Aí a gente captou três. A gente vai dando uma meta ainda, mas agora vai. Dando com três moda aqui de vídeo-aula. Por causa disso, né? Essa coisa da internet. A gente foi selecionado por BIT. A gente vai, duas semanas pra Washington. Se apresentar essa plataforma que a gente construiu hoje. De causa da internet. De causa da internet. De causa da internet. A gente vai apresentar um BIT de renda. Nós vamos apresentar pra uma banca do BIT. A plataforma que a gente vai medir, tipo, a gente quer fazer cinquenta modos. A gente quer militares. A gente quer militares. Cinco militares. Cinco militares. Cinco militares. E Natália, hein? A gente vai pedir também, mamãe. Quer? É? Eu tô aqui me matando. Amada. Não adota o meu óbvio. Meu. Nossa, uma... Um ganchinho de que a gente vai ter. E agora? Agora tá sabendo, meu irmão? Tem que falar tudo de porra. Eu não vou falar... Agora eu vou tipo... Eu tô com tela pra falar do porra. Alô. E agora passa essa última parte, por uma vez. Então graças à internet. Graças à internet. E quatro anos demoramos, formamos 200 homens, em três meses formamos 3 mil homens, por causa do sujeito a gente construiu a nossa plataforma de ensino à distância e daqui a dois semanas a gente vai para Washington fazer um pitch, para uma galera do pitch, para apresentar essa escola de jornalismo. E quais são os vídeos que já estão disponíveis hoje? Hoje a gente tem como fazer um vídeo documentário, como naquela cidade, que é com a Nathalia Garcia, que é uma dificuldade para pessoas, e tem um módulo de pesquisa, que é como se tornar um explorador do mundo, que a gente descobriu que é uma deficiência do menino ali, ai pergunta como é que faz, qual é a pesquisa? Sempre é um momento difícil, mas você tem que ter uma ligativa assim, tem que fazer a pergunta, é a pesquisa certa. Então eu acho que a internet, ela arrebenta não só com a democratização do acesso, mas com a democratização da produção de conteúdo, que é lindo, todo mundo pode falar. Então eu acho que a gente tem que fazer uma história, não só se formar uma passão com uma fotógrafa, é só clicar, clicar para mim. E Nathalia, o que você sonha para você? Como pessoa que eu acho que você sonhar no mundo? Gente, que complexa! Nossa! Que complexa! A gente tentava isso, mas é isso. Olha, hoje, eu sonho que os jovens possam encontrar outras menores, e que eles possam se encontrar como pessoas, como o que eles querem fazer. Porque eu não virei jornalista, eu não sei gestão financeira, então assim, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu trabalho para nós, tá? Eu, eu ajudo os moleques a fazer o que está dentro, eu ajudo, tipo, né? Nathalia, tipo, por exemplo, o que é o número de banco? O que é o número de banco? O que é isso? E aí você vê que nós dois, tipo, assim, tem várias eróis, assim, como, é o que a Manda falou, assim, não pode se conhecer, né? Ele descobre o que ele quer fazer, e eu, eu quero isso, eu quero que outras pessoas conheçam o que é nós, e que tenham mais eróis procurado em todo mundo. O que é isso? 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 Você está estudando hoje? Você está fazendo uma viagem? Não, eu estava, eu acabei de passar por um processo, né? Eu tentei uma bolsa internacional, não rolou, aí agora eu vou pro Senac, lá rolou. Vou cursar fotografia no Senac, graduação, e eu acho que é, eu desejo muito, assim, pra comunicação e pra eu ver pro futuro, assim, até muito o que a Nath falou, sabe? De pessoas no meu bairro, também, que se contemplarem com desejos delas, sabe? Eu precisei passar pelo jornalismo pra me identificar na fotografia, ou, na verdade, uma pessoa passar pela fotografia, pelo jornalismo, pra chegar em gestão, sabe? Então, eu acho que, é, comunicação, né, é uma base, as pessoas precisam passar por essa base pra se identificarem depois. E é muito o que a Manu estava falando, de se identificar, de se perguntar o que é qualquer, o que é comum, o que eu preciso fazer, sabe? E, e é isso, eu acho, que o meu desejo é que as pessoas se encontrem, procurem mais a Nóis, procurem a Nóis, e, e, consiga chegar a essas respostas. Então, se a gente tiver, né, jovens, assistindo, se interessando em, sabe, mais de jornalismo, pode procurar a Nóis? Sim! Pode, a gente! Tem, 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 cabe mais, cabe mais, cabe mais um, mais dois, mais seis? Ah, mais cheio, mais mil. Ah, mais cheio. Tem uma pergunta da plateia, vem aqui, vem aqui pertinho aí, que a gente vai falar do microfone. E, é legal, vocês falaram muito de formação e de contação de histórias, na verdade. dessa, de uma arte de contar histórias. Mas uma coisa que a gente, não sei, que eu tenho percebido na internet, é uma contramão disso, e eu queria saber da opinião de vocês, o que vocês acham disso, porque, com essa democratização mesmo de acesso e de produção, as pessoas, elas podem informar coisas, enfim, fotografar, escrever um texto e publicar, muitas vezes sem informação, mas simplesmente como uma expressão, não, mas isso também é uma informação, isso também é distribuído e as pessoas também, é, também têm acesso a isso, enfim, acaba sendo, queria saber se isso é um ruído, se isso, ou não, se isso também é uma forma, e de que tipo de impacto isso tem. Além disso, sobre contação de história, tem também a Mídia Ninja, não sei se vocês acompanharam, principalmente naquela, eles fizeram um tipo de transmissão que é uma coisa muito diferente, na minha opinião, assim, pelo menos é de uma contação de história, porque às vezes era um streaming de horas, enfim, e aquilo não tem uma edição, é muito diferente daquilo que, que é uma, que seria, por exemplo, numa edição que você daí estaria dando os cortes, enfim, fazendo todo aquele trabalho, mas também é uma, aquilo também estava no ar, e as pessoas também têm acesso, e aí é isso, na verdade, a pergunta, queria saber a opinião de vocês, que impacto isso tem, se tem algum impacto, se isso é uma coisa de hoje, enfim, se, é isso. Posso, rapidinho? Érica, né? Então, Érica, respondendo um pouco dessa pergunta, eu vou colocar um personagem dessa revista que a gente fez. Só um minutinho. Aqui, ó, é nóis. A gente fez uma matéria de capa sobre política, como que o jovem está envolvido na política hoje, né? E a gente encontrou o Vitor, ele é um cartunista online e ele se descobriu na política depois dos manifestos do ano passado. E eu acho que, respondendo a sua pergunta, é muito isso, sabe? A internet, ela está ali para te possibilitar você ver uma coisa e você tem um zilhão de coisas diferentes para você ver também, tudo junto. E o Vitor foi isso, sabe? Ele começou a se pegar na política depois que ele viu que o pessoal estava publicando os comentários que as pessoas faziam no Facebook, no feed dele. E foi quando ele falou, meu, preciso desenhar, preciso colocar a minha opinião a partir disso. Que foi quando ele criou aqueles comentários irracionais no Facebook. e ele pega comentários de pessoas avulsos na internet, assim, desde uma foto publicada pela Folha, pela Veja, e vai publicando nessa page dele junto com ilustração, sabe? Então, eu acho que a internet, ela possibilitou todo mundo ter um senso crítico de alguma coisa, sabe? Seja sobre culinária ou seja sobre política. E lá você tem uma infinidade de possibilidades, sabe? De leitura mesmo. E eu acho isso muito prazeroso de ver, sabe? Tipo, caramba, eu tenho mil amigos no meu Facebook, 300 estão falando sobre política, ainda mais agora com a reeleição da Dilma. É maluco e é bonito, sabe? Porque ali você vê, tipo, caramba, quantas opiniões diferentes tem num único cenário, num único feed. Eu acho isso bonito. É, eu também concordo que tem uma galera aqui ficar falando coisas que não são legais na internet. Mas eu acho que você, a pessoa, você que tá na internet como público, já que você tá na internet, você consegue ver se aquela pessoa tá falando verdade ou não. Tipo, se aquela pessoa tá viajando, sabe? E eu acho que isso a gente não tinha muito nas grandes mídias. Tipo, você não vai achar que a Folha, ou a Globo, ou que qualquer outro canal de comunicação que tenha um nome vai tá mentindo. Mas às vezes ele pode tá, sabe? Ou não também. E a pessoa que tá na internet é a mesma coisa. Às vezes eu posso escrever uma história que não é verdade e fazer com que você acredite que é verdade. Né? Não sei. Mas eu acho que a gente tem esse poder de também falar isso é verdade e isso é mentira. E de ir atrás das coisas, sabe? Não é sair... A pessoa pode falar o que ela quiser, mas basta você acreditar no que ela tá falando ou não. Acho que é isso, assim. Eu acho que essa é uma discussão que não tem fim e é um novo mundo. É um novo mundo. E esse novo mundo, ele vai... Ele comporta todo tipo de coisa. É meio caixa de Pandora mesmo. A bereu. Então, óbvio, tem... A mesma internet que permite esse tipo de conversa, tem do outro lado, né? O nazista se organizando... Porque a plataforma é a mesma. As pessoas podem falar e estão falando. É... Então, o contrário disso seria voltar a um... Criar-se um processo de censura em que quem... O que é contra a internet. Então, é tipo assim... É... Não tem saída. Isso é o maravilhoso dessa história toda. Então, infelizmente, vai ter um monte de maluco. Um monte de gente falando um monte de coisa. Exercendo a liberdade. Mentindo. Abrindo. Ou seja, externalizando a sua loucura que outras vezes ela guardaria para si mesmo. E falando coisas horrorosas que ela nunca falaria em público. E falando ali, etc. E aí, a minha visão pessoal, aplicando um pouco a teoria de redes, é que isso acaba se clusterizando cada vez mais. Ou seja, a própria rede vai separando o que é... O que é muito dissonante. E as pessoas vão ficar nos seus micromundos mesmo. E o que ela fala é verdade. Quer dizer... Hoje nós temos essa possibilidade. Até alguns anos atrás, essa possibilidade não existia. Você tinha que partir do princípio de que a mídia tradicional está sempre falando a verdade. Aplicando o mito da objetividade. Você não tinha... Porque era uma via de mão única. O único canal que a mídia tradicional abria era a carta de eleitor, que também eles escolhiam. Não tinha... Hoje em dia, você desconstruído na hora. Outro dia... Isso é tão forte que a Folha de São Paulo, essa semana, deu matéria de capa. Acho que foi no domingo, né? Ou segunda, sei lá. Uma pesquisa que eles fizeram que comprovava que a maior parte da notícia usada pela internet durante as eleições vinha do jornalismo profissional. Eu falei, nossa... O cara pirou. Acho que podia ter cheirado. Sei lá o que ele fez. Porque, na verdade, ele mostrou a fraqueza. Ele exibiu a primeira parte... A fraqueza não. A mudança dos tempos. Primeiro, por quê? 60% veio daí. Olha, isso quer dizer que 40% não veio daí. Isso é uma coisa incrível. Segundo, o que ele não diz é que aquilo veio para ser deglutido, comido e transformado pela mídia, transformado aquilo em qualquer coisa. Quer dizer, é um mundo novo completamente. É uma outra maneira de lidar com a realidade. Então, eu sou positivo nesse sentido. Eu acho que, na média, os desvios, de um lado ou de outro, ficam na periferia. A gente cria, na verdade, uma inteligência comum que vai, mais ou menos, já identificando quais são as maluquices que tem de lado a lado. Eu acho que, assim, vai ter muita maluquice cada vez mais, mas eu acho que a rede vai meio que criando a sua inteligência mesmo. E a gente percebe isso. Mesmo nas eleições, a gente percebia isso muito facilmente. Outra coisa que você tinha perguntado era sobre... Como é que é a narrativa do tempo real? Para mim, eu acho engraçado porque... Eu adorava acompanhar essas transmissões do Mídia Ninja. Eu gosto de história porque eu vi, assim, a história acontecendo. E que, para mim, aquilo é uma narrativa. É uma história como qualquer. Travestida do tempo real, mas é um tempo real que você dá um significado para ele. Então, ali, tinha uma história sendo contada. Mesmo que o jornalista dissesse o tempo todo. Mas, é... Está sendo construído uma narrativa e você, como a pessoa que está vendo aquela narrativa, ou seja, nós, a gente constrói um significado para aquilo. Então, o significado não está lá quando o doutor Turva fazia as coisas. O significado estava com eu, o Renato, vendo o que aquela pessoa está falando e transformando aquilo na minha cabeça. Então, a história estava acontecendo. Entendeu? Eu estava criando uma história na minha cabeça. Então, mesmo essa de que isso não tem uma história estruturada... Não tem porque o objetivo não era esse. Mas a história fui eu que construí. E cada um que ouviu aquilo que construiu. Existe uma narrativa da reconstrução da forma como se faz o jornalismo. Tanto é que os jornalistas tiveram que reagir àquilo. Entendeu? Tudo é história. Mesmo aquilo que parece a transmissão... Mesmo você botando uma câmera aqui, mesmo quem está em casa vendo agora o que está sendo feito, ele está construindo uma narrativa em cima disso. Colocando todos os pensamentos, o pessoal concordando ou não. Esse cara fala muito. Um monte de coisa. Ele está usando para elaborar. A história está sendo feita pela pessoa. Isso é o cacho barato da internet. Entendeu? Você faz isso em tempo real agora. Só um adendo. Isso é as formas, né? Isso que o Renato fala da narrativa. Pô, dá para brincar muito. A seleção. Quando você abre a câmera. Quando você faz isso que a gente está fazendo aqui. Depois você pode brincar com esse texto. Depois você pode... A gente parou de ter o formato padrão. A gente não tem mais grade. Os anunciantes estão tudo doidos agora. Meu Deus, o Jornal Nacional. O que eu vou fazer? E os atendimentos? Como que eu vou atender? Tem gente falando no Twitter. Maravilhoso. Puxa. Não sabe fazer. A gente não tem mais grade, né? Todo canal. A coisa não está. Não está mais certinho. O mundo é muito mais complexo. Não é mais União Soviética contra os Estados Unidos. Eu sou dessa época. Maravilha. Mas é isso. O mundo está muito mais complexo. Ele tem mil. Ele tem uma paleta de cores infinita. E aí você muda um tomzinho e, puta, já mudou tudo. Você bota um glitter e já virou outra coisa. Então, dá para brincar muito. Então, tem que ter calma. Porque, sabe? Tem muita coisa. Assim, tem que ter calma para selecionar os mil amigos. É. Tinha essa coisa. Vou excluir meu coleguinha porque ele falou mal da Dilma. Sabe? Essa coisa. Mas é lindo, cara. Porque a gente tinha uma máxima de que política, religião e futebol não se discute. Não se discute. É bobagem, cara. Se discute tudo. Se discute o que a gente quiser discutir, sabe? E essa coisa de abrir a câmera, abrir o microfone, abrir os formatos, possibilita isso. Óbvio. A galera maleta ou a galera do mal, ela está em todos os lugares. Mas ela pode inclusive... É um retrato da sociedade. A gente está evidenciando aí nas mídias digitais o que a sociedade já era, né? É. E vamos conversar, né? Primeiro nós vamos quebrar o pau. A gente brinca isso com os meninos que assim... A gente uma vez foi fazendo um trabalho... Posso contar uma anedota? Pode, claro. A gente foi fazendo um trabalho uma vez. Uma escola particular chamou a gente porque tinha uma escola pública em um bairro super rico. Vila Nova Conceição, a escola é a Lourenço Castanho. E os meninos estavam brigando de porrada com os meninos da escola da frente, que era uma escola pública. Martim Francisco. E aí a gente foi chamada para... Pô, como é que a gente pode fazer os meninos se comunicarem? Porque comunicação é a antítese da violência. E os meninos vêm de bairros violentos da cidade e de dentro de projetos de comunicação, muito nessa pegada. E aí a gente reuniu os moleques da Lourenço e falou assim, gente, como é que é quando você está afim de alguém? Você chama atenção, você fica querendo brigar, jogar bola na cabeça. É uma coisa de chamar atenção. Você grita mais alto para chamar atenção. Quando a gente conhece, e aí o papo foi todo esse, e foi lindo ver os meninos entendendo isso, porque eles falaram assim, pô, conhecer é abrir a possibilidade de amar. Você não... Quando você não conhece, bicho, você tem preconceito, você rejeita, você tem medo, você tem angústia. Quando você começa a conhecer, aí você... O Harrison é chatinho assim, porque a mãe dele criou ele com muito, entendeu? Muita erva-cidreira. É a empatia de novo, de se colocar no lugar do outro. É isso, né? Então, se conhecer ele é abrir a possibilidade de se amar. E vocês estão brigando? O que se a gente fizer uma parada junto? E acho que a internet permite você encontrar a sua turminha. É... Alguém tem mais uma pergunta? Vem aqui, vem aqui. Gente, vem aqui, senta nesse sofá. Ou chega, pode puxar a cadeira mais pertinho. Cabe mais um aqui. Boa noite. Bem mais pertinho pra você aparecer no vídeo. Pode puxar a cadeira, então. Aí você... Essa cadeira aí atrás, ó. Fica junto do sofá. Isso. É... Você tava falando que... Seu nome primeiro. Cláudio. Cláudio. Você tava falando que as escolas, as universidades estão formando jornalistas soldadinhos pro mercado que já não existe. Eu, por exemplo, eu sou... Eu fiz o anticurso de jornalismo da Caros Amigos, que o lema era como não ganhar dinheiro na profissão. É... E isso era uma iniciativa que os universitários procuraram o curso que a revista anunciou nas redes sociais, etc. E... E também morreu. Ninguém mais faz isso. E quem faz isso hoje é o terceiro setor. As universidades nenhuma mostram um esforço em ocupar esse espaço? Você não vê isso? Talvez. Eu imagino que... Eu não conheço todos os cursos. Eu imagino que pode ser. Eu sei que, por exemplo, na UFRJ, na ECO, tem uma escola de ativismo superlegal. E no que eles estão... Que é uma coisa moldada pelos próprios alunos. E eles estão tentando hackear o curso desde dentro. Então, tem algumas iniciativas. Não é uma coisa... Eles têm um certo formalismo porque ele é reconhecido pela universidade. Mas... Tem uma coisa que é interessante, que a Ju pode ajudar nisso. É que a lei de... Não sei se é o nome exato. Mas diretrizes educacionais. Está permitindo... Mudou a forma como a estrutura do curso analismo tem que ser montado. Permitindo... Ou exigindo, por exemplo... Acho que é o estágio profissional que pode... Ou seja... Eu diria que, assim... Existem possibilidades de hackear isso. Mas eu acho que isso deveria vir muito também dos próprios alunos. Entendeu? Inclusive, quando eu estive na UERJ, eu falei... Pô, vocês do CEA... Deveria partir... Uma das tarefas fundamentais do CEA... Seria refundar os cursos de comunicação. Além de fazer a política tradicional estudante... Isso deveria... Se fizessem isso... E vindo de baixo... Entendeu? De dentro para fora... Trazendo gente de fora para... Porque se depender exclusivamente da sinecura... Como se diz... Da estrutura formal de ensino... Não vai. Escola... Escola pública. Porque é muito complicado mudar. São pessoas que estão há 20, 30 anos dando aula. É... Não vai mudar de repente assim. Para você se tornar professor... Você tem que ter uma carreira grande... É complicado entrar... Enfim... Então, eu acho que esse caminho... Na minha opinião... Deveria vir dos próprios alunos... Dos próprios estudantes... Vendo o que eles estão... Porque são pessoas jovens... Que percebem como está o mercado... E cada vez mais... Ou comendo por dentro... Ou pelas bordas. Entendeu? Mas eu acho que é por aí que vem. É... E aí pegando alguns exemplos... Como essa escola de ativismo... Que eu acho super legal... E começar a aplicar isso. E pegando exemplos... Como é nós... Ou como o sujeito... As plataformas de crowdfunding... E começar elas mesmo... A criarem suas formas de jornalismo. E começar a mostrar o que é possível fazer. Eu não vejo muito... Depender exclusivamente da estrutura tradicional... Eu acho que não rola. E não é assim que... Porque... Só para terminar... Assim... Também elas refletem estruturas de poder. E o poder tem... Por definição... Ele é inércia pura. O poder... Ele não se autodestrói. Ele é destruído. Ele é deslocado. Ele é mudado. Ele é transformado por outros. Entendeu? Então... É uma relação de poder aí mesmo. Que está sendo reconstruída. Entendeu? E aí eu acho que é isso. Para mim... Se não vier de iniciativas como essa... Eu acho muito difícil. Acho que não vai ser porque um... Um professor... Um grupo tiver a ideia iluminada... De mudar tudo. Porque se não vai acontecer... Eu não mudo dessa forma. Na minha opinião. A gente tem, né? Nós um mantra que é... E isso é difícil porque... Essa escolha de trabalhar com o jovem, né? Porque o jornalismo para o jovem. Porque... O jovem tem uma coisa linda. Que é... Ele acessa o universo infantil. Então você fala para ele... Avião. Parando. Ele vai com você. Mas ele tem linguagem. E isso faz dele um cara que consegue acessar esse imaginário infantil. E transformar em história. É... A gente tem um mantra na Inóis. Que a gente tem que sempre parar para se perguntar. Que é... A gente está fazendo com ele? Ou a gente está fazendo por ele? Para ele? Ou sobre ele? Né? É... A minha presença aqui hoje... Ela é prescindível. Quando a prima me chamou eu falei... Posso levar os meninos? Ela falou... Super! E quando ela chegou e eu vi os meninos... Eu falei... Eu vou por eles para sentarem. Vem para conversarem com a gente. E foi isso. E eu já disse para eles... Ó... A gente chega lá... Eu acho que vocês vão falar também. Que é isso. Que é nós. É isso. Então... Eu concordo super com o Renato. Que as estruturas não se mudam por cima. E o jovem ele vive a transição. E o mundo hoje é transição. Viva! O mercado que existe... Não vai mais ser o mercado. Para entender o futuro você precisa entender o jovem. Né? Então... Ouça. Abre o microfone. Mas ouve direito. Pergunta. Eu vou contar essa história. Mais uma anedotinha. Pode. Adoro. E é sobre o Harrison. É... A gente... O primeiro projeto que a gente virou da Enois foi a Na Responsa. Isso foi em 2011? Doze? Doze. A gente... Setembro de 2012. Harrison, lembra? Porque a gente dava aula na casa do Zezinho e aí a Ambev era a nossa patrocinadora. E aí eu vou entrar na coisa da grana. Que eu acho que você levantou uma coisa muito importante também. Porque tem que ganhar dinheiro para fazer essa mídia alternativa, porra. Não dá. Senão não dá para fazer. Os meninos têm que ganhar. A Natália ganha um salário. Vamos ver se a gente vai tirar um boninho esse final do ano, amor. Ela é o financeiro. Então eu estou pedindo para ela. Né? O Harrison é o nosso frila. Eu tenho que pagar o Harrison. Senão sabe o que ele vai ter que fazer? Sem pacotador da Ambev. Mas ele não é. Ele é o produtor da revista da Ambev. E eu tenho que comprar o passe desse cara que é bom. Porque ele é bom. Então é isso, né? São dois meninos que nasceram nas periferias. Que são os primeiros universitários das suas famílias. Né? Então, é uma... Enfim. Para a gente é uma questão muito importante a grana. E aí a gente... Primeiro projeto, né? Esperará. Vamos lá bater na porta da Ambev. Pô, então. Sabe aquela revista que vocês queriam que a gente fizesse na ONG? Então. Que não era porque era lei de incentivo. Agora a gente montou. É nóis. A gente tem uma redação de moleque. E a gente veio aqui oferecer um produto customizado para você. E aí? Vambora? E eles toparam. Então... Pô, vamos remunerar a equipe. É isso mesmo. É ir lá, né? É ir lá, né? Vai lá. Essa é a diferença, né? É ir lá com a sua ideia. Chega lá e inventa. Ó, eu inventei essa coisa. Quer apostar nessa invenção? Olha... Vai ser legal, né? Não vem pronto. Não. Isso que muda. Isso muda. E é isso, meu bem. Saltinho, vamos lá. Então, beleza. Aí os caras... Não, vamos pagar. A gente... Nossa. Aí convocamos a Nata da Sociedade É Nóis. Harrison Kubowski era um deles. Reuniu a galera. Gente, então. Viramos o primeiro projeto É Nóis. Vocês vão ganhar dinheiro pra fazer uma revista. É... São... É... 10 mil exemplares. É pro programa Jovem de Responsa da Ambev. A Ambev financia 25 ONGs que fazem projetos de comunicação em 5 estados do Brasil. E é o programa Jovem de Responsa pra coibir o uso do álcool antes dos 18 anos. É proibido, né? Mas é pra incentivar essa coisa do não beber antes dos 18 anos. Responsabilidade Social da Ambev. E aí, cara. A gente chega na reunião mega empolgadas. As adultas. Eu e a Nina e os moleques com os bicos desse tamanho. Porra, galera. Que que foi, né? Aí... O Harrison fala. Essa revista é pra jovem. É, gente. É. Vocês 5 vão fazer pra outros 40 mil jovens. Já fazendo a continuada abriu. Um, né? Um vai pra 4 e tal. Pô, vai ser demais. Primeira vez. Harrison, então. A gente não concorda com o nome da revista. A gente, tipo... Não vai de profissão, né? Vamos lá. Enchei o saco dos caras da comunicação corporativa. Consegui uma grande... E aí a gente falou. Por que, Harrison? Daí ele falou assim. Cara, porque quem chama jovem de jovem é velho. E aí... A gente se rendeu, né? Puta, é mesmo. E todos os programas que você vê pra jovem é jovens urbanos, jovem de responsa. A gente jovem. Jovem aprendiz. Jovem... Quer dizer, ninguém perguntou pro cara se ele queria isso. Aí a gente falou. E aí, Harrison? Qual que é... Então, qual que é a sugestão que vocês vão dar pra gente? E aí na responsa. E aí a gente foi pra Ambev e contou essa história. Falou pros caras. Ó, meu. Você vai se comunicar com os educadores? Beleza. Chama jovem de responsa. Quando você abre um canal com jovem. Que é de jovem pra jovem. Que essa é a nossa bandeira aqui. Eles estão sugerindo na responsa. Isso é inteligência jovem. E aí... E os caras toparam. E aí... Isso eu tenho o maior orgulho de dizer que hoje, três anos depois, todos os canais do programa Jovem de Responsa que falam com jovem. Instagram, Facebook, Tumblr. Chamam na responsa por causa do Harrison. Então é isso, né? Tipo, a maior empresa do Brasil, né? Que é o maior lucro do Brasil, pelo menos. Fora os bancos, né, Renata? Mas é isso. Acreditaram numa inteligência. E a gente é uma escola e a gente leva muito mais tempo. Gasta muito mais energia. Fica muito mais de cabelo branco. Tentando ensinar o cara do outro lado do balcão. O dono da grana. Do que os meninos. Eles são muito mais ligeiros. Eles são muito mais antenados. Eles sabem muito mais o que querem, pra onde vão. Do que os diretores de marketing. Mas, pasmem. Temos que trabalhar todo mundo junto. Eu tenho uma pergunta. Não sei se quem mais quiser vir aqui pegar o microfone. Como que a gente sai da boba? E que assim. A gente tem que explicar, pra gente. A gente tá falando de muitas ações que a gente tem que fazer. Coração da Caixa e as grandes coisas que a gente tem que fazer. Mas, é difícil de comunicar com o grande público, com as pessoas em geral. e aí e aí e aí e aí e aí e ao mesmo tempo a gente vê que tem a sensação parece que é uma boa então ainda algumas pessoas que a gente fala e que entende normalmente a gente acaba sempre usando os amigos chamando os amigos as vezes vão ficando curtas e como que a gente expande isso? não sei vou perguntar pra vocês e pra gente repetir junto quando que a gente sai dessa luta? como que a gente expande as possibilidades de falar com a sociedade pergunta difícil é eu acho que quer muito se jogar é o que a gente está fazendo, sabe? é se arriscar mesmo colocar a cara colocar seu nome na reta e e usando o termo bolha tipo, vem uma bolha, né? você está em outra bolha é você chegar nessa bolha e juntar e fazer uma maior, sabe? eu acho que é isso e... não, mas é total porque... é porque se você pensar meu, vou estourar essa bolha porque eu preciso chegar em mais pessoas, sabe? não, vamos chegar em outra bolha e vamos tornar uma bolha só porque querendo ou não a gente, quem é da comunicação sabe que o meio se conhece, né? você... o Renato chegar aqui e me conhecer, sabe? é... eu chegar num próximo evento e conhecer você e o meio da comunicação se conhece e é exatamente isso que a gente está fazendo agora, sabe? é... chegou nesse momento tá... é nós tá o pessoal do sujeito tá vocês e a gente tá se juntando e tá se formando maior, sabe? e é exatamente isso são esses momentos que transformam uma bolha maior pra chegar em mais pessoas é... é muito engraçado que a galera tá acostumada assim, ah, trabalho no Banco Bradesco ah, beleza, você trabalha no Bradesco mas você fala, trabalho não é nóis é o quê? quando a gente fala assim, ah, eu sou jornalista ah, qual jornal você trabalha? é... ainda hoje, assim essa semana essa semana eu fui no Cartório até esqueci de... só mais uma historinha e aí a gente teve que mandar uns documentos no papel timbrado e é maravilhoso timbrar os papéis lá na É Nóis que o nosso logo é É Nóis, né? e aí o cara olhou e ele falou assim isso é papel timbrado? eu falei assim, é aí ele falou mas o que que é isso aqui? eu falei assim é uma agência escola de jornalismo aí ele mas o que que vocês fazem lá? eu falei assim assim a gente faz muitas coisas legais de jovem pra jovem e ele falou assim nossa, eu nunca vi isso antes mas é como que é o nome? é nóis é nóis é nóis é nóis tipo é nóis, tamo junto é nóis? eu falei assim é, é isso ele meu, que animal tipo, sabe? é uma coisa tão assim não, e você e você falar pra sua mãe mãe, trabalho não é nóis é o quê? tipo, o quê? ah, mas tem tem um lugar? tipo, tem site? tem tem redes sociais? tem as pessoas querem nome, né? é engraçado isso é não, mas essa essa revista tipo, como que eu faço pra comprar? não, você não precisa comprar, sabe? é maravilhoso e eu acho que é isso que o Harrison falou a gente precisa se juntar tanto a gente a gente que tá fazendo coisas de comunicação se conhecer entre si pra aí a gente conseguir mostrar mais da melhor maneira possível até, sabe? pra nossa família tipo, minha avó nunca vai entender hoje o que eu faço pra gente mostrar pra eles da melhor forma possível o que a gente tá tentando fazer e eu acho que quando a gente quando a gente se une e se conhece é muito melhor do que fazer sozinho, né? acho que é isso eu acho que o que é legal desses desses tempos que a gente tá vivendo é que a gente não precisa ser massivo a gente não tem mais se preocupar em atingir milhões de pessoas nada esquece é exatamente a gente não desobrigar completamente de... porque é meio paradigma da abundância e da escassez curiosamente paradoxalmente o mundo antigo era o mundo da escassez então a Folha de São Paulo vem de milhões então se você quando a gente trabalha na Folha é a parte da elite que conseguiu chegar até a Folha isso é a escassez então por que você quer anunciar os quatro mundos que você trabalha no passado que trabalha na Folha porque a mensagem subliminar disso é que eu fiz I made it eu consegui vocês não conseguiram vocês todos da minha turma não conseguiram eu trabalho porque eu trabalho no Jornal Nacional eu consegui vocês não conseguiram claro ninguém diz isso mas essa é a mensagem da escassez porque só alguns lugares te davam a possibilidade de falar com o mundo falar com muitos é o paradoxo hoje em dia é que a gente vira um mundo da mudança eu Renato posso estar fazendo uma coisa muito legal para 12 a 13 pessoas essa coisa começar a crescer cada vez mais e transformar uma coisa interessante para muita gente e inspirar outras pessoas que vão pegar aquilo transformar aquilo de uma outra coisa e fazer outra coisa interessante entendeu? então o Enóis não precisa ter se tiver ótimo mas não precisa ter um milhão de alunos não sei o que mas se tiver 50 mil pessoas cada vez que ao longo do tempo passou lá e cada um teve uma ideia legal e crua a sua coisa o Enóis já está existindo e está falando com muita gente não tem bloco não tem fechado então o que eu acho legal eu falo para todo mundo poxa é mas eu não tenho para quem não conhece não sabe o que está fazendo o que é que o sujeito é o lugar que a gente explica não entendeu? ótimo, um dia você vai entender não tem que entender não tem nem que aceitar tem que acreditar o que eu estou fazendo é legal e se eu olho para você e olhe que você está feliz fazendo o que você está fazendo sobretudo se você está ganhando algum dinheiro ou seja e qual é a medida de ganhar dinheiro é outra história a medida de ganhar dinheiro é você está ganhando o suficiente para te fazer feliz para te permitir fazer aquilo que você gostaria de fazer sem preocupar em ficar qual é a história de novo do paradigma da escassez eu estou na redação eu quero chegar a ser chefe de redação porque eu tenho que ganhar mais dinheiro isso vai me dar mais dinheiro eu tenho que eliminar do meu caminho quem vai me permitir chegar lá porque essa é a medida do meu sucesso hoje em dia para muita gente para cada vez mais gente a medida do meu sucesso é faça uma coisa legal ganhe o dinheiro que me permite ter aquilo que eu acho legal e você ganha um pouco mais melhor mas eu não estou ali eu sei que com isso eu não vou ficar trimilionário eu vou ser feliz entendeu? e eu acho que quando você divide isso para mais gente mais pessoas vão ficar felizes em te ver que você está feliz isso parece assim uma coisa quase de alta ajuda mas é um fato a gente vê que isso está acontecendo na prática no mundo todo entendeu? então eu acredito nesse paradigma da abundância e acho que o paradigma da abundância contraditoriamente me faz ser feliz com pouco com pouco quer dizer com aquilo que eu alcanço naquele momento e aquilo que eu alcanço naquele momento é feito tão legal que vai atingir outras pessoas e outras pessoas vão passar a reconhecer e admirar isso a gente vê isso assim eu vejo isso quase cotidianamente cada vez mais é, a gente não precisa correr as coisas acontecem as coisas vão acontecer e estão acontecendo entendeu? você não precisa estar desesperado sem desanimar acho que tem que ser resiliência claro putz tem hora que a gente precisa de dinheiro assim quanto tudo mas hoje tem outras fórmulas que te permitem buscar dinheiro de forma diferenciada você não depende exclusivamente daquele cara que vai te sacanear você tem que lamber o pé dele para ganhar o dinheiro você tem outras formas de fazer isso não tem que se vilipendiar como pessoa para ter aquele dinheiro para fazer a coisa entendeu? se quiser fazer pode fazer problema é seu mas tem outras formas é só usar a criatividade a gente brinca lá eu faço parte de um coletivo de cocriação chamado Laborela 89 a gente diz muito a rede provê acredita se joga vai embora você não vai você não vai bater com a cara no chão entendeu? se você acreditar no que você está fazendo se for algo verdadeiro se as pessoas perceberem que é uma coisa verdadeira entendeu? a gente sabe o que a gente está fazendo oi tudo bem? boa noite perfeito quinta-feira eu acho que a gente quando a gente lançou o portal a gente a gente tem um marketplace que ajuda as pessoas a encontrarem cursos desde o ensino básico até o pós-doutorado e a gente falou como é que a gente vai levar tráfego para o site? a ideia começou mais ou menos assim vamos gerar conteúdo beleza mas que tipo de conteúdo? incomoda do jeito que a mídia hoje que você abre uma home de um portal grande você vê uma série de coisas lá eu quero ser pai ainda um dia então quando você vê certos tipos de conteúdo não me agrada então a gente falou vamos começar a gerar o nosso conteúdo e o que a gente acha que é correto o que é correto? boa pergunta mas a gente resolveu focar em cultura educação carreira autoajuda porque eu acho que hoje infelizmente o Brasil não promove meritocracia infelizmente acho que não são todas as pessoas que tem a mesma condição seja porque veio de uma classe social mais baixa não que isso impeça de você chegar em qualquer lugar acho que você pode fazer o que você bem entender mas a gente vê uma disparidade muito grande a gente visita escolas públicas privadas e por incrível que pareça eu vejo muito mais brilho no olho nas escolas públicas do que em grandes escolas privadas que tem aí mas você vê que tem gente bilingue trilingue muito novo você vê a infraestrutura da escola pública tem escola pública que não tem nem água filtrada e isso me incomoda então a gente falou bom vamos começar a gerar conteúdo sobre esse assunto obviamente não viraliza como violência outros tipos de assunto mas quando a gente pelo menos escreve uma nota o que a gente pensa é pô se eu ajudar uma pessoa já tá bom e acho que é o que vocês falaram tem que ter paciência e ir gerando conteúdo cada vez mais cada vez melhorando a qualidade e a gente trouxe o vídeo também para o contexto onde a gente visita as instituições de ensino para mostrar o bom trabalho que elas estão fazendo então pô a gente foi numa escola pública e a gente viu crianças de 11 e 12 anos escrevendo e publicando um livro você vê a desenvoltura do moleque como eles falavam publicando o livro na Bienal ganharam o prêmio do Paulo Freire então isso me traz esperança eu acho que a tecnologia empreendedorismo é o que muda o mundo infelizmente a gente espera muito que o governo faça alguma coisa mas a meu ver quem constrói um país é o povo e eu acho que unindo boas ideias boas pessoas as coisas acontecem e os vídeos eu acho que é uma maneira lúdica é uma maneira de trazer essas pessoas para perto para começarem a achar a educação uma coisa legal uma coisa que vale a pena porque é é o único investimento que tem retorno garantido acho que se você faz um curso de idioma você fala inglês você não vai passar mais fome para onde você for você pode dar uma aula de inglês então você pode ensinar muita gente e daí galgar a sua carreira e o que você gosta de fazer então a ideia é rodar o Brasil aí e mostrar esses casos de sucesso valorizar nosso magistério acho que poucas pessoas querem ser professor como é que muda então para a gente mostrar o bom trabalho e valorizar essas pessoas é muito gratificante e ver gente jovem com vontade de querer mudar o mundo acho que é a gasolina do dia a dia então a ideia é realmente a gente produzir mais vídeos aí mais para frente tentar cada vez mais falar numa linguagem para que os jovens possam ser cativados e e meu acho que tem muita coisa nova acontecendo aí a gente conversa também com empreendedores acho que educação é uma coisa que está se transformando acho que o vídeo é uma coisa que vai estar vai estar muito forte aí nos próximos anos e acho que agora é trabalhar meu é se unir aí focar e que as coisas acontecem acho que tem muita gente também boa aí que está querendo ajudar muito bom qual que é o site mesmo? www.achocurso.com.br acho 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 o curso a ideia todo mundo acha que pô curso encontrou seu curso mas é curso da vida acho que eu demorei para encontrar o propósito da minha vida o que que eu queria fazer e foi sempre batendo a cabeça eu nunca fui um aluno exemplar para ser sincero e quando eu falo com meus amigos pô tô trabalhando com educação você? eu fui gravar no colégio que eu estudei semana passada e pô o diretor me viu e falou não acredito que você está fazendo isso mas meu acho que as pessoas mudam você você começa a ver valor em certas coisas que você não vinha antes o Lucas que está ali gravando meu é um cara que me ensina todos os dias ele estudou no Instituto Criar a Laura também que estava aqui fez iluminação o Lucas fez cinegrafia e eles vão com a gente em todas as filmagens então a gente teve desde a oportunidade de falar com o Osiris Silva com a Tia Dag e pô a gente aprende muito a minha cabeça mudou muito desde o início do portal quando eu quando eu fundei a startup eu tinha mais uma cabeça de administrador vou montar um negócio escalável no mercado grande aí vinha o investidor e pau mas não é isso entende? acho que depois de um certo tempo tem a ver com essa coisa da felicidade né? de buscar ser feliz fazer uma coisa que te realize exatamente acho que com todas as dificuldades é uma é são muitas você toma 50 socos por dia é e até explicar a gente visitava para as instituições ensina e falava a gente vai montar ainda é obviamente a gente está com 100 instituições no portal mais ou menos 1400 cursos cadastrados e aí você vai lá explicar fala pô uma plataforma tecnologia você vê que poucas escolas também evoluíram a gente a tia Dag fala uma frase muito legal que são escolas do século 19 professores do século 20 e alunos do século 21 isso aí não dá samba então mas a gente vê também que tem escolas que estão com certeza aí inovando e trazendo coisas ótimas então acho que é acreditar e construir o que a gente quer ver muito bom e o pessoal do é nóis qual que é o site mesmo do é nóis? www quem fala aí então a gente tem a plataforma que é escoladejornalismo.org temos um site que é enóis.com.br e a gente qual que é a diferença dos dois, Nath? então o escoladejornalismo.org é onde tem os cursos e o enóis.com.br é o nosso site institucional e tem a nossa fanpage que é onde a gente se movimenta mais e gente curte a gente curte é nóis e é isso aí e o sujeito, Renato? como que a gente acha o sujeito? então o sujeito tem duas maneiras o sujeito na verdade ele não é uma plataforma independente ele é um canal específico dentro do Catarse que é a maior plataforma de crowdfunding do Brasil então você pode entrar via catarse catarse.me se não me engano ME barra o sujeito e aí você entra lá ou você pode colocar o sujeito.com.br que aí tem o website lá com a nossa com a nossa na verdade é um site com a nossa visão de jornalismo e aí tem o link para o canal e o sujeito ele está aberto para receber projetos ele está nesse momento se você entrar lá tem uma série de explicações como é que faz são projetos jornalísticos é e a nossa visão de jornalismo é bem ampla é mas a gente mas por exemplo não é projeto para escrever um livro de ficção isso tem outros outros canais então que fazem mas você pode criar um livro jornalístico por exemplo na verdade você vai lá tem toda a explicação de como é que se faz como é que se elabora o projeto a gente dá um apoio uma vez que entra lá na parte de edição a gente um de nós entre em contato com a pessoa dá um apoio ajuda a elaborar melhor a pauta se for o caso enfim e o que é interessante talvez é uma dificuldade também para os jornalistas é que são projetos completos você não tem não adianta pensar só na pauta você tem que elaborar a sua pauta você tem que pensar o que você vai precisar para executar isso que recursos serão necessários se tiver que viajar você vai ter que orçar aquilo você tem que ou seja o que você traz para a pessoa que vai te apoiar não é apenas qual é a história que você vai contar mas como você vai contar que recursos são necessários da forma que você vai estruturar o que é interessante desafiador porque o jornalista em geral não está acostumado a pensar em produção ele sempre tem alguém né tradicionalmente que fazia produção para ele agora não agora ele é empreendedor ele tem que ser capaz de pensar o processo todo e Renato eu preciso ser uma jornalista também eu preciso ter um MTB nada também não o canal ele existe para viabilizar projetos de jornalismo e seja lá quem for é a gente não está lá julgando nem nós nós não fazemos curadoria de qualidade de projeto a única coisa a restrição que a gente tem é que a gente obviamente nos damos como fundadores a liberdade de rejeitar projetos que incitem ódio preconceito etc mas não tem não tem uma limitação temática pode ser desde um projeto profundo de investigação com um projeto também não sei a minha idade como se dizia muito antigo de assuntos do cotidiano assuntos que a pessoa acha que é interessante que ela acha que ela gostaria de fazer vocês ajudam na mobilização para captação também e tal esse é outro desafio interessante porque crowdfunding qual é a história do crowdfunding a história do crowdfunding é a capacidade que cada pessoa tem de mobilizar suas redes a rede pessoal é sempre o canal principal para estartar qualquer crowdfunding a partir daí o que a gente ajuda com o projeto é pensar como é que a pessoa entender que rede que ela tem como é que ela consegue mobilizar a rede e a partir dessa rede como é que ela consegue a sua rede pessoal mobilizar as suas redes pessoais porque elas querem apoiar para expandir por isso não é um processo fácil que é um processo de convencimento o tempo todo esse que é o barato da história mas é assim por isso que a gente costuma dizer assim o projeto ele tem que ter preferencialmente a dimensão da rede que você pode alcançar então se você chegar com um projeto 50 mil reais ou 150 mil reais mas você não tiver uma rede que seja capaz de mobilizar aquilo você tem que pensar opa vou começar menor vou criar uma lógica e vou ampliar depois então crowdfunding tem uma ciência por trás o legal do Catarse é que o Catarse como já tem muita experiência nisso ele tem lá várias instruções ideias tem preço médio valor médio se você pesquisar também te obriga a pesquisar um pouco tem que fazer um trabalho de casa né se você pesquisar você consegue modular o tipo de projeto que você vai construindo em função da rede que você tem do tema que você está disposto da época do ano que está se é começo do ano se é época de Natal ou seja te obriga realmente a pensar muito profundamente sobre o que você está fazendo isso é que eu acho assim muito legal porque é quase um projeto que te obriga a pensar sobre você mesmo entendeu sobre a sua capacidade de mobilização sobre o discurso que você constrói é um processo quase que de autoconhecimento e sabendo que você pode não fechar o projeto e não fechar o projeto é um tapa que você leva mas é um tapa que você pode pensar poxa por que isso aconteceu repensa para o segundo projeto o que é o melhor daí para o segundo é aprendizagem contínua gente nossa super obrigada estamos terminando alguém quer falar mais alguma coisa para a gente fechar alguém da plateia que não falou ainda se quiser vir aqui falar 4 3 2 1 e vocês então obrigada a vocês por terem vindo adorei que eles vieram também foi super ótima ideia que a hora que ela chegou aqui eu falei nossa tudo bem você tem que falar também muito bom muito bom e obrigada a todo mundo que veio obrigada quem está assistindo amanhã a gente não tem bate-papo amanhã a gente tem oficinas acontecendo aqui de criar e compartilhar na cultura digital de manhã com licenças abertas licenças flexíveis à noite a gente tem uma oficina de narrativas digitais e uso das mídias sociais e na quinta-feira a gente tem dois bate-papos um de manhã sobre mobilização para causas e doações no Brasil e à noite a gente vai falar de empreendedorismo digital economia criativa espaços makers e vocês são convidados para voltar aqui na quinta então obrigada gente Obrigada 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 Obrigado.